Essas duas obras que eu estou participando de grandes formatos, elas foram feitas em 2016. As duas são feitas em tinta acrílica sobre tela e eu queria contar que esse período de 2016 eu fiquei morando entre São Paulo, Nova York e Lisboa. Então todas essas influências arquitetônicas se dão por isso. Uma coisa importante para dizer, principalmente na obra Residência Portátil, era uma maneira, eu imaginava uma maneira de ter uma residência ou uma moradia que eu pudesse transportar de um lugar para o outro.